E o é... E o é... Calumai! Tua! Tau-marau! Tau-marau! Tau-marau, mamãe! Vá cabal, milha, mãe! Vá cabal, milha, mãe! Alça um toque! É o maracita, Calumai! Tua! Tua! Está vizida! Está vizida! Vizida me dá lado! Zuza! Está vizida! Vizida me dá caso Земas. Vizida me dá爸 용as. Hey! 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 Está vizida! Está vizida! Está vizida! Luzida me dá licença. Está vizida! Amo Silvices da Pumata, a Pua que adora é a Zat Hei hei! Hei hei! A Pua da Ota! Lalu! A Pua da Ota! Vá Lalu! Lalu! Vá Lalu! Lalu! Vá Lalu! Lalu! Booyá! A Pua da Ota! Pnekeke! Oma Ota! Oma Ota! Lalu! O! Como Lalu! Que Te Otá! Vícei Tarranta, Vícei Tarranta! Vícei Tarranta Vícei Tarranta Vícei Te Colude oua tombo elmo y Eirse Tarrantos Vícei! E Se Kur.: Ve coulo a ... Aplausos 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 Bomboê, bomboê, bomboê! Bomboê, bomboê! Bomboê, bomboê! Bomboê, bomboê, bomboê! 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 Amém, amém. 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 Os amigos da New Age Student Association! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL